Hoje tô aqui pra falar sobre uma belezura sonora que promete bombar suas festas e encontros. A caixa de som TRC-X450 com incríveis 450 watts RMS. Se você tá procurando potência de verdade, então segura aí, porque essa belezinha pode ser o que você precisa. Já testei ela em várias situações e vou te contar tudo nos mínimos detalhes. Então, galera, a primeira coisa que chama a atenção nessa caixa é a potência de fazer tremer as paredes. Com 450 watts RMS, essa belezura não tá pra brincadeira. É ideal pra quem curte aquela batida forte, seja no churrasco, na praia ou naquele rolê com os amigos. Eu tive a oportunidade de usá-la em uma festa recentemente e a galera ficou impressionada com o som que essa caixa entrega. Experiência de uso pessoal A qualidade do som é algo que realmente me surpreendeu. Os graves são profundos, os médios são nítidos e os agudos não decepcionam. Eu costumo ouvir diversos estilos musicais, desde o sertanejo até o eletrônico e a TRC-X450 conseguiu lidar muito bem com todos eles. A sensação é que você está em um show ao vivo, com a diferença de que você pode controlar o volume a seu gosto. Outra coisa que curti bastante foi a conectividade dessa caixa. Ela tem Bluetooth, entrada USB, entrada para cartão SD e até mesmo rádio FM. Isso dá uma flexibilidade enorme na hora de escolher de onde vem o som. Na festa que mencionei, por exemplo, conseguimos alternar entre diferentes playlists, sem precisar mexer em cabos. Super prático, destaques e funcionalidades extras. Além da qualidade sonora, a TRC-X450 tem alguns recursos que achei bem interessantes. Ela vem com luzes de LED que pulsam de acordo com a batida da música, criando uma atmosfera legal, principalmente à noite. Outro ponto positivo é a bateria interna recarregável, que te dá autonomia para usar a caixa em locais onde não tem energia disponível. O design também é algo que merece ser mencionado. A caixa é robusta, tem uma pegada moderna e os controles são intuitivos. Você consegue facilmente ajustar o volume, trocar de faixa e até atender chamadas telefônicas se estiver conectado via Bluetooth. A praticidade é sempre bem-vinda, né? Pra fechar, se você está procurando uma caixa de som potente, versátil e que entrega uma experiência de áudio de qualidade, a TRC-X450 é uma excelente escolha. Link para comprar a caixa no primeiro comentário. Link para comprar a caixa no primeiro comentário.